Olá pessoal, se você está à procura de um bom jogo de panelas, então você chegou ao lugar certo. Hoje vamos apresentar o segundo jogo de panelas antiaderente que estão mais sendo procurados atualmente no mercado. Primeiro jogo, panelas Red Silver. A Red Silver são panelas do material titânio com revestimento cerâmico. Elas não usam nenhuma gota de óleo, não gruda. O cabo dela não esquenta, pode ser utilizada no fogão a gás e no fogão de indução, e também pode ir na lava-louça. Além disso, você tem a garantia do fabricante, e o site oficial está na descrição do vídeo. Segundo jogo, panelas Tramontina antiaderente turim com 10 peças vermelho. O material dela é alumínio, material do cabo baquelite da marca Tramonta. Terceiro jogo, Brinox Conjunto Panelas com 8 peças, Ceramic Life Smart Plus Vanilla. O jogo de panelas antiaderentes da Brinox pode ser usado apenas para fogões a gás e elétricos ou vitrocerâmicos. Antiaderente mais resistente. Livres de metais pesados e elementos químicos prejudiciais à saúde. Quarto jogo de panelas Eirilar antiaderente de alumínio Bordeaux com 8 peças especial Eirifon Supreme. Incluindo acessórios com panelas em alumínio Bordeaux com revestimento interno e externo antiaderente teflon, que faz com que os ingredientes deslizem e não grudem resíduos. Cabos em baquelite antitérmico, que dão maior segurança ao uso. Quinto jogo de panelas Tramontina antiaderente de alumínio azul com 7 peças Ravena. O corpo é em alumínio na cor azul que dissipa melhor o calor, cozinhando o alimento por igual e com revestimento interno e externo antiaderente Starfoam Max que não gruda. É fácil de limpar, mais durável e não é prejudicial à saúde, pois é livre de PFOA. O link de todos os jogos de panelas estão na descrição do vídeo. Se gostou não esqueça de deixar seu like e até mais!